Olá, eu sou Vera Lúcia, plantão de notícia da TVI, começa agora. Lançamento do Real Digital em 2024. Natal premiado Maricá reforça vendas do comércio local. Richarlison tem gol, eleito mais bonito da Copa do Catar, em instantes. Lançamento do Real Digital em 2024. Foi anunciado pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, o lançamento oficial do Real Digital para a população no ano de 2024. Os testes da CBDC Nacional já começam no ano de 2023, sendo implementado gradativamente para todos em 2024. Gabriela Hernandes, sócia-diretora do KPMG, e Tiago Rolli, sócio do KPMG, disseram que o Real Digital terá eficiência para pagamentos, complementando a ação do PIX e gerando uma integração. Campos Neto disse que quando foi falado pela primeira vez sobre o Real Digital, foi visto como algo fora do padrão e uma coisa muito diferente, e que agora se sente lisonjeado por pensar em um sistema que outros bancos centrais pensam também em aderir. Natal Premiado Maricá reforça vendas do comércio local. Uma das ações do evento Celebrar Maricá, da Câmara de Dirigentes Logistas, com o apoio da Prefeitura de Maricá e da Codemar, a promoção Natal Premiado tem 357 estabelecimentos do Recanto a Jaconé, participando da distribuição de cupons, onde os consumidores concorrem a prêmios como TVs, tablets, celulares e até uma motocicleta, sendo possível a participação até o dia 8 de janeiro de 2023. A cada R$ 60,00 gastos, os consumidores ganham um cupom para o sorteio, e se a compra for em Mumbuca, o cupom vem em dobro. Com o uso do Mumbuca, a economia social gira no município, e com a ação, reforça o comércio local, o que faz com que a riqueza de Maricá permaneça no município. Lembrando que o cadastro vai até o dia 8 de janeiro de 2023, podendo ser cadastrados até 70 cupons por CPF. O sorteio será 14 de janeiro de 2023, e a entrega dos prêmios será no dia 28 de janeiro. Richarlison tem gol eleito mais bonito da Copa do Catar. A FIFA anunciou na sexta-feira, 23 de dezembro, após uma eleição popular pelo site, que o gol do voleio do Richarlison contra a Sérvia na Copa foi eleito o mais bonito da competição. A belíssima jogada do camisa 9 da seleção ocorreu na estreia do Brasil na Copa, onde o time já vencia o jogo por 1 a 0 com o gol do próprio Richarlison, onde então recebeu o passe de Vinícius Júnior, arrematando o lance do incrível voleio. O pombo, como é conhecido o jogador, pela sua dança, onde imita a ave nas comemorações, venceu a votação, passando por jogadores como M. Pabé, da França, Enzo Fernandes, da Argentina, e do companheiro de time Neymar. Richarlison tem 25 anos, nasceu em Espírito Santo, Nova Venécia, e mesmo não tendo conquistado o Hexa, foi um dos destaques no Brasil na Copa do Mundo do Catar. O Plantão de Notícias da TV vai ficando por aqui, estaremos de volta na próxima quinta-feira, nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro, a última quarta-feira do ano, eu convido a todos vocês para um bate-papo comigo e Everaldo Rocha, o artista plástico. Uma boa semana a todos! E Everaldo Rocha,